Então vamos lá para o unboxing, a nossa Reica aqui já está montada, tá galera? Ela vem com um manualzinho, vou mostrar para vocês, só como encaixar a arma, ela vem com a base, a figura em si, esse aqui suporte para a perna, uma haste de metal e a arma, tá? Só é meio, não é tão difícil assim, cara, se não fosse esse manual, é a primeira vez na verdade que o manual realmente me ajuda, tá? A colocar essa arma na mão dela, fiquei com medo de forçar o braço e conseguir, mas pior que o manual dessa vez ajudou, tá? Aí a gente pode colocar a haste aí na coxa para ajudar no equilíbrio, tá? Vamos começar medindo aqui, por isso que essa Mirko está aqui para vocês terem ideia de comparação, tá? Como essa peça aqui obviamente é minha, a gente vendeu uma, teve um cliente que pediu também e essa peça ainda está disponível por reserva, tá galera? Geralmente as peças da Frame, da Good Smile aí, 1 barra 4, custam na faixa de 2 mil e alguma coisa e essa a gente está trazendo lá do Japão com desconto, sem caixa, se não me engano está 1.350, tá? Não é barato, mas vale muito a pena pelo tamanho da peça e para quem curte gants é uma baita representação, quem coleciona bunnies da Good Smile, tá? Vou começar medindo aqui a Mirko, que está aqui para auxiliar a vocês terem ideia de tamanho da peça, ó. A Mirko tem até a ponta da orelha 19,5 cm, tá? Essa daqui, até o peito dela ela tem 30 até a ponta da orelha, galera. Ela tem 31, ou seja, 41 cm até a ponta da orelha. Até a cabeça dela teria aí 38,5 cm, tá? Sem contar com a base, não gosto de contar com a base junto. Então aí, com a base junto ela teria 40 cm, sem a base 39,5 cm até a ponta da orelha, beleza? Linda demais essa peça, para vocês terem ideia da diferença brutal de tamanho que eu coloquei a Mirko aqui do lado, beleza? É mais um review, assim, rápido, mais para mostrar a peça para vocês. Deixa eu dar um 360 aqui, para mostrar melhor. Opa! Vou mexer a base giratória aqui, cuidado para não derrubar a figura. Ó, essa daqui é a versão sem a meia calça, tá? Caiu aqui. Terminar esse vídeo. Ó, galera, eu vou dar um 360 aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu fazer aqui com as duas mãos, porque ela é do tamanho certinho. A base dela é do tamanho certinho, da nossa plataforma giratória. Aí fica meio ruim. Cara, mas linda demais essa peça e vale super a pena aí nesse trecinho, tá? Essa daqui é a versão dela que ela está sem meia calça, até por isso ela está com um valor reduzido. Acho que é por isso até que não vendeu tanto e a gente acabou pegando na promoção. Porque tem uma versão antiga dessa peça aqui com a meia calça. Eu acho mais bonito, tá? Mas pelo valor compensou demais pegar essa versão aí, beleza? Então se você curte figuras Bunny ou curte Gantz ou outros animes, chama a gente no WhatsApp para fazer reserva de alguma peça. Cara, a gente consegue praticamente de tudo. Infelizmente aí não tem nenhuma do Kuro não queria também, tá? Que eu curto todos os personagens gigantes. Queria fazer um set só de figuras gigantes, que é um dos meus animes favoritos. Vamos ver se a Good Smile faz mais coisas aí e de repente saem outros personagens também, tá? Muito obrigado para quem assistiu até agora. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e comentar o que achou aqui, tá? Vou ficando por aqui e antes, o mais importante, tá? Jamais esqueça, quer comprar alguma action figure? Compra aqui na ItBan, coloca a câmera do teu celular aqui no nosso QR Code ou vai direto lá no nosso Instagram pelo link aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu. Valeu, falou, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma